Hoje, segunda-feira, 3 de abril, a Secretaria de Cultura de Maringá apresenta o diagnóstico da cultura. Qual é a fotografia desse diagnóstico e o quanto é importante para a sociedade? Bom, para nós, enquanto gestão municipal, é o primeiro documento na história da cidade que mapeia as vantagens e as desvantagens das políticas públicas de cultura, sejam elas ou da iniciativa privada ou do serviço público. A radiografia que nós temos até o momento é de que hoje Maringá é a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, a maior fomentadora das atividades culturais e que se, vamos imaginar o cenário hipotético, a Prefeitura ou a Secretaria de Cultura fechasse, acabariam as políticas de fomento. Quais são alguns pontos que nós precisamos melhorar segundo o diagnóstico? Trabalhar mais com a transversalidade entre as secretarias, entre outros pontos. A gente precisa destacar que, nesse momento, foi algo muito corajoso fazer um diagnóstico da cultura e nós temos que parabenizar o nosso gestor, o Prefeito Ulisses Maia, porque é você expor as suas dificuldades. Normalmente, nós falamos sempre das vantagens, das qualidades e, a partir de agora, com esse resultado, nós devemos pautar novos debates, fórum, audiências públicas, entre outras ferramentas de gestão, para discutir com o segmento, para discutir com a classe quais vão ser os próximos caminhos para que a gente faça política pública cada vez mais assertiva aqui na cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Agradeçoθε bro